Tem programação da Semana Nacional dos Museus no Memorial de Sergipe. Vamos saber mais sobre a atividade com um dos participantes, o professor pesquisador do doutorado em Educação da UNIT, Matheus Kautner, que já está com a gente. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Boa noite, Valquíria. Muito obrigado. Como é que vai ser sua participação amanhã na Mesa Redonda, Matheus? Então, amanhã vou participar da Mesa Redonda, que ela é intitulada Museus, Educação e Pesquisa. São os diálogos sobre as coleções do Memorial de Sergipe. Vai estar junto comigo a professora Cádia Emanuele, o professor Magno Jesus e a diretora e também a professora Sanara Viana, diretora do museu. Ela vai estar lá mediando. A ideia dessa Mesa Redonda é justamente a gente trazer o museu para perto dos alunos. Mostrar que o museu é sim, em busca de conhecimento, ajuda. É uma coisa que eu sempre falo. Muitas pessoas vão no museu e eles acabam achando que já está lá a pesquisa. Então, não precisa mais procurar nada. Mas não, o museu serve também para ativar a pesquisa, a curiosidade. A minha pesquisa de doutorado mesmo, que eu vou falar sobre o Padre Pedro, aqui no nosso estado de Sergipe, ela começou a partir de uma amostra lá no Museu de Sergipe. Então, é isso. A gente pode pegar várias matérias, várias exposições, vários quadros e, a partir disso, ter uma fabulinha, que no meu caso vira teste de doutorado, mas vira pesquisa, TCCs, entre outras coisas. Como é que surgiu a ideia de você fazer essa pesquisa, Matheus? Então, eu gosto de pesquisar o que eu chamo de subjetividades. Então, eu pesquiso sobre amor, ódio, raiva, esperança. E eu comecei a ver um pouco sobre o Padre Pedro, a ler lá no museu, no Memorial de Sergipe. É bem interativo, então tem um vídeo falando sobre ele. E aí mostrava que ele passava, passando de roupa preta, no calor, não aceitava carona, sempre a pé e distribuindo alimentos. Aí eu falei, o amor. E é a partir desses atos de amor que eu vou trazer para a minha pesquisa, na educação, e eu quero comprovar que esses atos de amor dele servem também como uma prática educativa. No meu caso, não fora da escola, porque existem vários tipos, perdão, fora da escola. Existem vários tipos de práticas educativas, dentro da escola, fora da escola, em casa. E foi aí que eu encaixei na pesquisa. Legal você falar que é importante levar as escolas ao museu, aos museus. A gente tem museus aqui importantíssimos no estado de Sergipe. E a gente não pode deixar pagar, gente. A gente vê em outros estados uma movimentação bacana. As pessoas pegam o fim de semana, vão ao museu, vão visitar, vão passear, vão conferir sobre a história. E a gente tem que movimentar também bastante aqui no estado de Sergipe, né, Matheus? Com certeza. Inclusive, o Memorial de Sergipe, como o próprio nome diz, né, o Memorial de Sergipe, tem uma vasta, um vasto material sobre Sergipe. Tem pesquisa sobre Maria Feliciana, onde tem, por exemplo, um adesivo do tamanho dela, e aí as pessoas podem tirar uma foto perto para saber o tamanho. Tem algumas partes de Maguila, tem falando também sobre a coleção do professor José Augusto Garcês, que é um grande arqueólogo aqui de Sergipe. Então, eles estão mostrando lá artefatos, né, perdão, arqueológicos encontrados aqui na nossa terra. Então, com certeza, é muito bom sempre incentivar os alunos, a todos, quem conhecer turistas, e para essa parte dos museus conhecer a nossa terra. Quem quiser participar, que está assistindo agora o Jornal da Leste, também pode conferir de perto ou só escolas, Matheus? Não pode, sim. Aperto ao público. Isso, é aberto. Na verdade, tem a parte da inscrição, porque a grande parte da apresentação vai ser no auditório. Então, vocês podem entrar nas redes sociais do Memorial do Sergipe, que eu sou Gilberto Shoa, que é pelo Instagram, é o arroba Memorial do Sergipe, ou no site, que é o www.memorialdesergipe.com.br, mas durante o dia da exposição vai estar aberto ao público. Você pode acabar não entrando no auditório pela votação, mas também você pode passear e conhecer todo o acervo do memorial. Como o Matheus fez um trabalho de pesquisa, gente, ele entende bastante também dos museus aqui do nosso estado, né? E a gente tem riquezas, né, Matheus? Vamos conferir essas riquezas, pessoal. Com certeza, riquezas imensuráveis. Tem coisas, às vezes, que a gente olha, mas não conhecia, não sabia. Por exemplo, só uma curiosidade, aqui em Sergipe, na região de Carira, Riachuelo, tinha uma moeda própria. A gente chegou em Sergipe até uma moeda própria. É um fato que talvez nem todo mundo conheça, mas são coisas importantes. É conhecer nossa terra, viver nossa terra. Eu não nasci aqui em Sergipe, em Aracaju, mas fui acolhido e amo de paixão. Por isso que minha ideia também foi dar pesquisa, trazer para um personagem aqui do nosso estado. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Jornal da Lese. E sucesso amanhã, tá? Na Mesa Redonda. A gente fica aqui na torcida. Muito obrigado. Boa noite. Convidando a todos amanhã, a partir das 9h30, no Memorial do Sergipe. Tchau.